Outra ação policial realizada, não só na região, mas em todo o estado pela Polícia Militar, é a Operação Minas em Segurança. Na zona rural de Goiânia e Virginópolis, o mandado de busca e apreensão relacionada à caça predatória foi cumprido pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Espingarda munições e alçapão foram apreendidos. O tenente Roger Pacheco participou da ação e vai contar pra gente aqui. Estamos aqui hoje em Goiânia e realizando a Operação Minas em Segurança para a proteção do ônibus do campo. Nessa data, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, em virtude de caça predatória aqui na região, conseguimos alçapão, alçapão e estado de posse do autor, ora denunciado. Caça predatória, né? É, o nome já é sugestivo, né? É, não pode, né?